Deixa eu arrombar aqui, fazer um arrombamento. E aí, beleza? Eu sou o Lu e Dain Laje, com os nossos queridos amigos. E aí, tio Ramon, como que você está? Estou bem, tio Lucas. E você? Jóia, e você, Betinho, como vamos? Tibro, Ana Lagoa. Tibro. Então, pra começar, vamos começar esse tal desafio aqui, rapaz. Vamos, vamos ver qual que é esse joguito aí. Alcança a linha de chegada o mais rápido possível. Estou pronto, estou pronto. Falta o Betinho, eu acho. Ah, tá, aqui, pronto. Eita, porra. Agora tinha que dar partido no carro. Quer dizer que é que eu sou... Eu vou ver. Só que eu sempre... Nossa, mano, são 23 pontos. Você é louco. É, mas é 3 minutos e pouquinho só. Olha o Betinho jogando sujo. O que que o Betinho fez? Me bateu aqui, velho. Olha aí, Betinho. É, o Betinho curte fazer isso, velho. Olha, ele quer me jogar na árvore mesmo, velho. Olha, saiu. Ai, tá vendo? Quer jogar sujo, rapaz? Ai, caralho. A mão se fodeu e me fodeu, velho. Que parada. Isso que imitir tempo é não, puta, é? Que? Imitir tempo? Ai, caralho. Foi da hora em, curti a corridinha aqui Sai Betinho Agora eu tenho que passar Não, talvez dele Ah não, vou ficar por último que falei Nossa, eu me enrosquei bonito Nossa, estou sobendo os pedaços dos carros Não está atrás Pena velho, fiquei muito feliz Isso é inacreditável Você bateu o meu tempo Vem já pra cá, vamos conversar vai Que merda, fiquei por último Logo eu estava indo também É, rapaziada Da hora velho E aí, vocês vão... Oia! Tirocas me atropelou, mano Eu não, filho, está aqui em cima Tirocas não com o Betinho Betinho que é maldozer Caramba, Betinho vim confundir com o zumbizão, mano Essa cara de estrela aí Sei nem o que fazer, né E aí, Hassan E aí, como foi? Acho que eu podia viver disso Tem outras pistas pra eu experimentar? Com certeza, cara É só olhar naqueles cartazes Eles são os pontos de partida das corridas que a gente teve por aqui Eu venci todas Então quando eu encontrar uma Me dá um grito que eu vou ajustar o cronômetro Vamos fazer você se tornar um campeão E como prêmio por me vencer Vou dar uma pintura nova pra sua lata velha Você tem que admitir que ela está precisando Ué... Ah, pode crer Entendi Entendi Beleza Foi a minha recompensa Aqui ó, já tem até um desafio aqui já E pelo visto a gente ficou É Vou pegar as coisas de intendente aqui Mas eu não quero começar agora não Pera aí, só pegar minhas... Minhas tendências Pronto E... Será que dá pra eu pintar lá o carro? Deixa eu ver Isso aí direito A gente teóricamente Acho que a gente ganhou alguma coisa Um motorzinho Não sei A gente ganhou um motorzinho, né Deixa eu ver Customizar Ah... Cuidado tem zumbi aqui Cuidado da puta Deixa eu matar o zumbi aqui ó Ganhou um motorzinho? É É a recompensa da missão É a recompensa da missão É a cigarrão motor Ah... Bom... E aí, vamos pra onde Ramon? Você que é o nosso guia Pera aí, me ajuda a matar aqui Que tem muito zumbi véi Tratando munição Tá me avisando Depois eu reclamo que eu não tenho munição Conseguir arras do premium Até com que o Betinha ia dar uma peitada na zumbi muito engraçado véi Gostinha Vamos ver... Não... 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 Eita, chega aí, não vamos lá nunca mais, deixa eu ver pela distância, não esqueço disso, peraí, ver as missões, Caraca, tem muito desafio, velho, ó, tem duas muito próximas ali, que chama limpe a área e procure por Sabit, chega lá, duas entradas diferentes, seleciona aí, duas entradas diferentes. Prontinho, ó, pegar meu caminho aqui, do Romero Brito. Ó, mas peraí que tem que ir, ó, mas peraí, tá errado, é, eu tô achando aqui, próximo da escuridão, destruição, pronto, pronto, sabe, as letras de diferença, ó, tem uma missão pra pegar aqui, cara, ó, tem um símbolozinho laranja ali, é, pode crer, né, vamos lá, vamos, ora, bem observado, Betinho. Olha só, eu já sei que menino esperto esse Betinho, é, cara, meu sobrenome é SideQuest, velho, Roberto SideQuest, tá bem, Alguém se fodeu aí, né? Oi, nossa querida, meu irmão. Eu também quase me nasquei, cara. Pois é, cara, as visitas chegam em casa, aí atrapalha tudo. É, pra nada, gente, fez isso, pra pegar uma mochilhinha, só. É que agora a gente não tá ganhando mais aqueles pontos, né, gente. Nossa, mano, a missão é lá na base, velho, deixa pra lá, a missão é lá naquela bagulho lá. Cadê meu carrinho, do Romero Brito? Ué, esse carro aqui não era o meu. Tá lá na frente, tá lá atrás do seu T-Logos. Será que é esse aqui o meu? Nossa, que da hora, mano. O quê? O que foi? Você usou nitro no zumbi, velho. Nossa, ficou muito louco. Você sai levando todo mundo. Mano, esse mapa ficou muito bom, velho. Ficou mesmo, velho. O lance do carrinho foi sensacional, velho. Sim. Muito boa noite. Nossa! Você aprontou isso, Ramon, eu vi você voando pro lado aqui. Caraca, eu vou querer ver essa no vídeo depois, não é? Caraca, eu não sei o que eu fiz. Eu só vi você voando aqui, mano. Eu também me joguei. Ai! Nossa! Deu uma força pro Ramon, ele tinha caído ali. Eu fiquei bem pra trás. Nossa senhora. Uma da hora, ó. Ah, não deu, que tava sem nitro. Esse carrinho derrapa pra caramba. Ih, eu me fodi. Enfiei meu carro num lugar que eu não consigo tirar. Nossa, todas as minhas peças precisam de reparos. Sai daí, carinho. Nossa, o que eu fiz com esse carro, velho? Deixa eu ver isso aqui. Nossa, já era. Meu carro não sai daqui mais lá. Você pode resetar ele. Deixa eu ver se nessa torre tem um radinho. Se tiver, vai ser uma maravilha. Acho que não, só tem um baú. Bom, eu cheguei aqui na missão. Tem que falar com alguém? Não, tem que procurar alguém. Pô, que merda. Que daí você apertava B e eu ia, né? Tem que tentar ir a pé, por que ainda. Dá pra eu pedir o carro de onde eu quiser, Betinho? Só do radinho. Pra resetar ele? É, como é que eu faço pra resetar ele? Você chega no motor dele, né? Ah. E aparece pra você apertar V. Ah. Aí, por exemplo, se o carro tiver travado em algum lugar, ele vai um pouquinho pra trás. Ah, beleza. Maravilha. Ah, ele tava travado com um eixo dentro de uma torre, hein? Nossa senhora. Tô detonando o carro inteiro. Nossa. Meu Deus do céu. Como destruir um carro? Entenda comigo. Tentando chegar. O que eu vou achar esse cara, véi? Ele tá morto. Não é possível. O baralho, cês tão, véi? Em cima da montanha. O cara não quer subir na montanha. Eu usei o gancho. Olha, Lucas, chego. Cheguei. Pelo barulho. Cheguei chegando, cês. Tô procurando aqui o cara, mas nem sinal dele, véi. Só falta ser subterrâneo, parado. Procure o sabit. A missão não fala nada? Não, só fala isso. Procure o sabit. Ah, eu não me matei. Me matei, véi. Calma, Roberto. Vamos usar a missão de se matar junto. É isso que eu ia falar. Fala, cuidado, cara. Cuidado, cuidado, cara. Muito obrigado, brother. Bom, a gente vai ter que procurar por fora aqui, vai ver se tem alguma entrada, porque lá em cima parece que não é. Não, não achei não. Ah, bom. Não, mas parece que tem uma entradinha aqui, véi. Não, não parece que tem uma entradinha aqui, mas não dá. Parece mesmo. Não, mas os caras iam ser muito sacanas de fazer a gente. Eles iam colocar uma bolinha na entrada do bagulho, né, véi. Não é o ou isso aqui. Não, mas estão trollando, véi. Porque eu rodei todo o lugar lá em cima e não achei nada. Só se eu sou muito cego. E aquela cabana que tinha ali? Você chegou a entrar na cabana? Que cabana? Tinha uma cabana aqui em cima. Eu sou cego. Eu matei um zumbi ali, ó a cabana aqui, ó. Então deve dar pra procurar alguma coisa nela aí. Deu pra procurar não? Não, eu tô encheguendo ela aqui agora de novo. Ah, tá. Só que tem uma janela aqui. Mas é na área laranja? Tá. Ah, então é aí mesmo. O pior é que tem uma janela, mas você não consegue entrar nela. É, tinha que quebrar o vidro. Eu entrei. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Ele falou mais o quê umas 300 vezes. Deixa eu arrombar aqui. Fazer um arrombamento. É que ele falou pra cada um de nós, tá ligado? Ui. Shhh. Shhh. Você não tinha visto a cabana, Ramon? Não, véi. Eu tinha visto ela, mas como você falou que não tava achando, eu nem falei, ó. Deve ter olhado aqui já, né? Tô chegando aí. Ó, abri um baúzinho aqui. Vamos ver. O facão militar premium. Ó, bolsa de camas. Melhor o Betinho. Nossa, espada verde, muito louca, véi. Jazir tem uma maldita colônia de voláteis dentro da cabana. Metade das coisas de Sabit acabaram ficando embaixo da caverna. Eu vou procurar pelas ervas que você pediu, mas duvido que ainda esteja vivo. Eita. É o fim, então. Não ousa ir até lá sozinho. Estas colônias são morte certa. Peraí, acho que eu vi alguma coisa. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Nossa, condição de voláteis. Putz. É, cara. E aí, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos. Vamos. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tô louco. Mas a gente não aceitou o desafio, aceitou? Mas isso não é um desafio, é? Pareceu pra mim. Meu Deus, eu tô com medo. Tá bizinho. Eu tô lá aqui o negócio. Isso queima. Piedade, puta. Puta-me. Me ajude. Caralho, que isso, velho. Era o bicho que tava falando? Eu não preciso contar isso pro Jazir. Era ele, velho. Ele ia virar um volátil, velho. Mais coisa lá pra baixo, eu acho. Nossa. Não, tem uma coisa aqui, velho. Quem? Cadê? Aonde? No buraco? No buraco? Na água. Tá uma parada aqui. Você entrou na água? Tô nadando aqui, mas eu acho que eu vou morrer, porque parece que... Mas tem uma área cinza aqui, tem coisa pra ficar. Tem. Com a minha roupa de fiel. Merda. Merda. O que foi, Betinho? Onde eu vou subir pra respirar? Aqui mais pra frente tem coisa. Já tem ar, já. Ah, é só uma saída, só. Duas saídas. Duas entradas diferentes. Caraca, que loideira. Meu Deus. Tem uma... Tem uma cabana de caça aqui na frente, velho. Vou dar uma corrida lá. Acho que eu vou morrer. Não, Betinho. Tem aqui na frente pra você respirar. Mas eu acho que eu fui pro outro lado que você foi, Ramon. Eu saí no lugar aqui, da hora. Au! Eu tô Betinho chegando aqui. Ih, entrega. Ups. Nossa, tá longe demais, velho. Não dá pra ir a pé, não. A gente já fez o que tinha pra fazer aí dentro? Já. Tá, beleza. Já tem que voltar pro jazigo, já. Jazigo. Caralho. Bom, pai. Cês vão pra entrega? Ó, tem um altar aqui. Ó, o que é o altar? Ó, uma torre. Não, uma macumbinha mesmo aqui. É. Cadê? Ó, pintei meu carro de azul, hein, mano. Deixa eu ver. Acho que foi a mesma cor que o tio Lucas botou. Não, foi não. É outro. Tá cuidado. Ó, meu. Nós vamos pra entrega ou nós vamos... Decidam-se. Vamos na entrega, então. Vamos. Eita. Ui. É, só que o caminho aqui não é muito favorável, né? É. Pra ir pra essa porra. Caraca. Não dá, não dá muita pedra na água. Tô fundando meu bug toda hora. Eu vou sair daqui. Vou pro outro lado. Sou tão burrinho. Tô pro lado errado, né? Tô pro lado errado. Mas por ali é ruim, Betinho. Eu fui devagarinho pro Betinho não me atropelar. Fui pro peitinho. O Betinho chegou dando uma chulapada já. Nossa, quanta pedra, velho. Nossa senhora. Eita, toda hora eu tô caindo num pântano, velho. Eita. Se alguém quiser comprar algo comigo, a hora é agora. Logo mais vou sair. Tô louco, ó. Tão uma lojinha aqui. Deve ter uma parada do Zika também. Sim. Vocês foram onde agora? Eu tô indo na lojinha. Que a entrega, acho que a lojinha é mais importante. Então vamos. Ela é dentro da cabana, que da hora. Ó. O que será que tem? Tem alguma coisa aqui? Você é da cidade? Venha. Dê uma olhada na minha mercadoria. Vamos ver o que você tem de bom aí, meu amigo. Espada curta mortal. Duelista, se não me parece. Espada longa medieval. Eita, essa eu vou pegar, hein. Esse aqui. Tem os melhores equipamentos aqui. Serrote, agonizante. Baixas elétricas. Eu abri o Paraná aqui. Eu vou dar logo uma olhada. Tá muito barulho aí? Não. Ah... Bom... Eu já comprei tudo que tinha pra comprar. Vou ver que tinha no negócio que eu já tinha abriu aqui. Um bruto. Um facão urbano. Bom, depois eu vou ver o que faz nessas coisas. O que eu tenho pra vender não dá pra encontrar numa fazenda. Bom, agora vamos entregar para o jazigo. Vamos lá. É um quilômetro só, hein. O que é que se eu quebrar essa cara? Eu vou pela linha do trem, velho. Ah, eu já fui no meio do zumbizão aqui mesmo. Mas não dá pra ir pela linha do trem. Eita, porra. Tem um boss aqui, ó. Boss? Ah, não. É corrida, eu acho. É corrida. Deixa eu ver. É uma corrida. É corrida? Atira. Mate tanto zumbiz quanto puder dentro do tempo limite. Não tem nenhum outro segredo aqui. É desafio só que com o carrinho. Eu não vou aceitar essa porra. Não, a gente faz um vídeo especial depois, só de corrida. Já chegou aí, Ramon? Nada. Tem 700 metros ainda. É que na linha do trem tem um túnel que tá todo fechado por trem. Meu Deus, o que eu fiz com o meu carro? Estourou o carro aí, velho. Aham. O carro já era. Caiu no fundo do rio. Vai nele e reseta ele. Mas embaixo d'água? Dá, dá pra resetar. Vai sair fora, eu acho. Nossa, tem uma casa segura aqui. Nossa, me enrosquei todo, velho. Chegando aí pra me enroscar também. Eu só vi você indo pra pontinha aqui. Eu vou fazer o mesmo. Eita porra. Tô chegando, mentira. E aí, mano? E agora? Eita, e aqui é bem um bagulho de volátil ainda por sempre. Bom, eu já tô no caminho aqui. Tô a 300 metros de distância já. Tô meio perdido aqui. Deixa eu colocar em um lugar. Eu me fodi, velho. Cheguei. Dá pra apertar B? Será? Acho que dá. Só que eu preciso chegar no NPC ali, peraí. Nossa, velho. Tenho que abandonar meu carro aqui. Não tem como sair daqui. Cheguei na zona segura. Vou tentar falar com o cara, peraí. Ó o visitante procurando por algo. Nem tô aí, cara. Vê se dá. Dá. Uuuuh. Uuuuh. É do que você precisava, não é? É. Vai ajudar bastante. Meus pêsames pelo seu amigo. Obrigado. Não se preocupe. Pelo menos sabemos o que aconteceu com ele. E não é vergonha morrer daquele jeito. Isso aí. Eu acho que esse vídeo aqui vai ficar por aqui, né, caras? Concordo, concordo. Então... Então, bom. Se o cara tá gostando muito, tá curtindo pra caralho, o que ele faz, Betinho? Ah, tem que se inscrever, curtir o videozinho, seguir a gente, favoritar o canal. O que mais, João Amor? Cara, ele tem que continuar sempre com a gente aí, curtir, compartilhar, chamar a família inteira pra assistir junto, a família pra curtir, os amigos, acompanhar a gente lá. Tem o nosso grupinho agora no Facebook. É isso aí. É isso aí. Então, sugestões, dicas nos comentários e, meu, participa lá do nosso grupo que tá bem legal, os inscritos, o pessoal que acompanha nosso stream também. A gente sempre troca ideia lá, marca umas jogatinas, então tá bem da hora, velho. E é isso aí. Valeu por ter assistido. A consideração em sinais, rapazes? Beijos e abraços e até mais. Beijo na punta! Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.